Olha aí, olha aí, olha aí, o sonho de consumo de qualquer pessoa que trabalha na área agrícola. Você que é um pequeno produtor, até mesmo um grande produtor, agricultura familiar, este é o sonho de consumo de qualquer um. Por quê? Porque tem tudo aqui, tudo que você precisa. Você elimina a enxada, você elimina a motosserra, você elimina muita coisa para poder trabalhar somente com esse kit fazendinha. Olha o kit fazendinha. E dessa vez ele vai com o disco estilo corrente de motosserra, porque você pode afiar essa corrente, ou melhor, esses dentes, e trabalhar de forma sensacional. Tá aí, olha aí, vai com o que, Nilson? Vai com o que está aqui no vídeo. Tudo que está alcançando aqui vai desse jeitinho. Motopoda, que substitui a motosserra. Lâmina de duas pontas ali, que substitui a foice. Aqui também substitui machado e foice. Ali substitui a enxada manual, aquela que é a sem graça, conhecida como sem graça. Entendeu? Deixa qualquer um descalqueado mexer com aquilo, acabou. E lâmina, nalho, jogo de chaves e essa super máquina touro costal 52 cilindradas. Resume-se aqui no kit fazendinha, ou também kit para fazendeiro. Você quer comprar uma máquina dessa aqui e receber no seu endereço? Basta entrar em contato aqui comigo. Agora eu mesmo vou ter o privilégio de atender você e despachar para você. Tá certo? Entre em contato agora mesmo. Nós formamos dois kits deste. Kit fazendinha. Tá certo? Olha o nosso contato aí, ó. Tchau. Tchau.